qual a melhor munição para se utilizar para defesa no calibre 380 quando se fala do calibre 380 estamos falando já de um calibre de baixa energia não estou dizendo que é um calibre anêmico porém é um calibre que não se compara ao 9mm nem ao .40 mas é um calibre sim muito eficiente que pode sim ser utilizado para defesa basta que você escolha a munição certa e por se tratar de um calibre de baixa energia quer dizer que ele é um calibre de baixo poder de penetração então nesse caso eu não indico você utilizar pontas expansivas porque assim você vai diminuir ainda mais esse poder de penetração e o projeto pode parar antes de atingir um órgão vital eu sempre aconselho você utilizar pontas ogivais que tem uma maior facilidade de perfuração e se possível busque por munições com carga de pólvora mais P que assim você aumenta ainda mais o poder de penetração desse calibre então para utilizar para defesa munições calibre 380 hoje vai carga mais P